Na abertura da Fena Doce em Pelotas, no sul do estado, o governador em exercício José Paulo Cairoli defendeu a realização de um plebiscito para a venda de companhias de energia que estão sem sustentação. Então nós vamos entregar para a sociedade, o que a sociedade tem de estado? Que é o estado de Caí, o estado que não tem condições de pagar o baixo salário do executivo, o estado que tinha muitas fundações que não prestavam aquele serviço, o estado que cuida das corporações ou o estado que cuida das pessoas? A 25ª edição foi aberta na cidade do Doce, espaço lúdico que abriga as 42 doçarias presentes na feira. Os visitantes também podem encontrar queijos, salames e vinhos nos 51 estandes da Feira da Agricultura Familiar. A Fena Doce segue até 18 de junho.